Olá, prateiros! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, estamos aqui em mais um vídeo, trazendo para vocês hoje um pouquinho de como fazer a liberação miofacial com o roubo. Então, a gente vai pegar a mão por aí, para estar liberando a musculatura. Então, a gente vai fazer um pouquinho de liberação nas pernas e glúteos. E essa liberação serve para quem tem muita tensão, para quem faz corrida, que quer deixar a musculatura um pouquinho menos tensa, menos rígida, tá bom? Alivia bastante as dores depois de um treino. Então, vamos lá? Então, nós iremos deitar na lateral com a parte lateral da coxa no rolo. Vamos cruzar a perna de cima na frente e colocar o pé como apoio. Apoie as mãos, cotovelo. E vamos fazer um movimento para frente e para trás, rolando o rolo. Leva até a parte de cima do quadril e vai até embaixo, pertinho do joelho. Trocamos de lado, lembrando de apoiar o pé de cima na frente. Se você achar algum lugar que está doendo mais, você para nesse lugar e tenta massagear esse local. No meu caso, não achei nenhum lugar, então, massageei de cima até embaixo. Agora, vamos virar, barriga para baixo, apoiar os cotovelos e vamos fazer o mesmo movimento. Rolando o rolo pertinho do quadril até próximo ao joelho. Liberando a parte da frente do quadríceps. Tenta manter o quadríceps relaxado. Parei no local que dói mais e massageei. Agora, vamos massagear a região glútea. Cruzamos a perna. Fazendo um 4. Colocamos as mãos atrás. E viramos um pouquinho para o lado da perna de cima. Massageando o glúteo de um lado só primeiro. Vai até a parte de cima do quadril. Nas cristas ilíacas posteriores. E próximo dos isquios. Os ossinhos do bumbum. Trocamos de lado. Lembrando de virar sempre para o lado de cima. da perna de cima. Massageamos. Agora, nós vamos liberar a panturrilha. Cruzamos uma perna em cima da outra. e fazemos o movimento de rolar o rolo para frente e para trás. Essa região costuma ser um pouquinho mais dolorida. É normal. Então, foi isso pessoal. Obrigada por ter assistido. Curte. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui no Sua Estúdio. Obrigada e até o próximo vídeo.